Vamos lá pessoal, fazer aqui cabo solar, crimpar os conectores MC4, que são esses conectores aqui, para a gente fazer cabo solar para ligar nas nossas placas solares. O que é que a gente vai precisar? Dos conectores aí MC4, quando você compra ele vai vir assim, um conector macho, um conector fêmea, as carcaças, né? Isso aqui a gente vai utilizar não cabo solar, cabo de 6mm comum, como encontrado aí em qualquer loja de material elétrico. Vai ter os pinos aí de um conector e do outro. Isso é uma observação, quando você olhar a sua placa solar, ela vem aí com o cabo positivo, com esse conector aqui, com o conector parecendo um macho. Só que na hora que você vai fazer o cabo extensão para ligar na placa para retornar, você vai ter que utilizar, por exemplo, vou fazer o meu positivo aqui e vou conectar no que seria a fêmea, no contrário da placa. Então, esse aqui, o fêmea, eu vou botar aqui na ponta do cabo para ela se conectar ao positivo da placa. Se eu pegar e colocar esse aqui, que seria o mesmo positivo da placa no conector, na hora de montar, não vai dar certo. Ele vai tentar encaixar no negativo. Então, é o contrário do da placa. Da placa positivo vai estar aqui esse macho, então na extensão você vai fazer o positivo com o fêmea. Vamos lá. Qual o primeiro passo que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenrolar aí, tirando aqui, esse cabo, você vai ter que ter uma ferramenta para decapar o fio, o estileto, o alicate e vai ter o alicate crimpador aí para fazer o aperto do conector. E sempre você vai ter que lembrar de passar, antes de fazer a crimpagem do terminalzinho, de passar aí as conexões aí do MC4 antes de fazer a crimpagem, para depois você não perder o plug. No fêmea, nesse fêmea aqui, é o pino mais fino. Vamos pegar aqui. Deixa eu olhar se eu não estou cortando aqui, né pessoal? Deixa eu puxar mais para cá. O pino mais fino é aqui, nesse fêmea. E o pino mais grosso... Vamos aqui tudo na hora. O pino mais grosso... É aqui no macho. É isso aqui, eu comprei 10 conexões. Aí ele vem com 10 fêmeas, 10 machos, 10 pinos finos, 10 pinos grossos. E aí a gente agora vai fazer decapar, botar aqui, crimpar e lembrar que esse pino aqui, quando a gente empurrar nesse conector, ele vai travar, ele não sai mais. Ele sai quebrando. Então tem que ter muito cuidado. Vamos dar uma nivelada aqui. Vamos pegar o nosso alicate de corte Tuacen. Eu já deixo aí na descrição do vídeo. Pode ser um alicate de corte comum, esses fios mais finos, mas um alicatezinho de corte desse aqui, amoladinho de precisão, deixa o material, ainda tem uma trava de segurança. Deixa o corte aqui, perfeito. Vamos sempre decapar o tamanho aqui do conector. Esse aqui é mais ou menos meio centímetro. A gente decapa só o necessário aqui, ó. Para prender, ou para entrar um pouquinho, se você conseguir encaixar um pouquinho dentro do conector, você pode tentar empurrar um pouquinho aqui para dentro, só para dar aquela travada. Mas aqui já está bom. E aí você vai pegar o seu alicate crimpador e vai encaixar aqui, ó. Encaixar nele. E vai crimpar. Vamos ver como ficou. Vamos dar uma reforçada. Agora ficou 100%. Ladinho certo. Você vê que ele prende totalmente aqui, ó. Com muita força. Você tem uma conexão aí perfeita. Deixa eu tentar aproximar aqui. E aí você vai apenas encaixar. Ele tem umas travinhas aqui, que quando ele entrar aqui, já foi. Então lembre de colocar aqui as rosquinhas, a borracha de vedação, padrão IP67 contra água e sujeira. E aí você vai, ó. Travou. E já foi. Sai mais não. Aqui, se você arrancar, você danificou o conector MC4, perdeu o seu conector, se fizer isso, ó. Lembre de empurrar a borracha, fazer a vedação por completo e fazer aí a trava. Lembrando que tem uns kitzinhos que ele ajuda a fazer esse aperto aqui. Tem uma chave, eu vou pegar aqui pra vocês verem, que ele dá uma travada federal. São essas ferramentas aqui, pessoal. Aí já vem pra isso. É pra você dar um torque perfeito. Ele encaixa aqui, essa parte aqui, e aí, ó, girou. Quando ele der o estalo, é o torque de trava, ó. Não sai mais. Aqui ficou a conexão, a vedação perfeita. Aqui na mão a gente não consegue. Ó, encaixa um por trás aqui. Esse, conectou exatamente o formato, gira um pra um lado, outro pro outro. Quando tiver o aperto perfeito, ele estala. E aí é só desencaixar e você tem aí um cabo solar perfeito com MC4. O mesmo procedimento que você vai fazer agora com o negativo. O negativo do cabo, você vai usar o conector macho pra chegar aqui no negativo da placa. O negativo da placa é um fêmea, então você vai fazer o cabo negativo com o macho. E o procedimento é o mesmo. Agora, como eu já expliquei, eu vou fazer rapidinho aqui. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o fio branco como negativo, porque não tinha o preto. E eu precisava fazer esse cabo. E decidi comprar o branco pra substituir o cortezinho perfeito com Tua Seng. Vamos medir aqui mais ou menos um centímetro. Vamos decapar. Se você não tiver a ferramenta, você pode utilizar o estilete ou o alicate de fio. Lembrando do que? Passar os conectores pelo cabo. Vedação do MC4. Agora vamos tentar encaixar ao máximo. Vamos crimpar com a basezinha pra baixo. Depois apertar até o final. E voltar e dar uma apertada. Veja, quando travar, acabou. Essas travas aqui, ela vem cheia de travinha. Que aí, ó. Ouviu o barulho? Não sai mais. Se você puxar muito, você vai danificar. Conectou. Fez a vedação. Enroscou. Agora, ferramenta pra dar o torque. Ferramentazinha aqui, para dar a travada. Pronto. O aperto foi perfeito aqui. Aqui já foi. Já tá com a vedação completa. É assim que se monta um cabo solar com conectores MC4. Utilizando aí cabo 6mm comum. Tá bom. Obrigado.